Que olho na Copa de 2014, o Ministério do Turismo vai treinar profissionais do setor em 21 estados. Para este ano, são 12 mil vagas e os cursos do programa Bem Receber Copa são à distância. No ano passado, o projeto Bem Receber Copa capacitou no país 4.500 pessoas em conhecimentos básicos, inglês e espanhol, cidadania e ética, a diversidade da cultura brasileira e informações turísticas estão entre as disciplinas que são oferecidas. Os hotéis como estes aqui de Brasília só precisam oferecer a estrutura para os cursos e disponibilizar um supervisor para a gestão. O curso é à distância pela internet, de graça, pode ser realizado no horário e no local de trabalho e tem cinco meses de duração. A meta para este ano é capacitar 12 mil pessoas em 21 estados. Já até 2013, o objetivo é chegar a 306 mil profissionais capacitados em todo o país. As informações e inscrições estão no site www.bemrecebercopa.com.br www.bemrecebercopa.com.br